Não é, hein? Isso aí tá. E o pior que a pedida tá negrada. Vai ensinar o cara, vou dizer. Vamos, vai! Ah, meu Deus! Ah, caralho! Por favor, Deus me ajuda! Tô com um pouco medo! Tô com um pouco medo! Vamos, vamos lá. Vamos quando você está pronto. Aaaaaaah! 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 Ah! Ah! Aaaaaah! Ah! É encalhar que ele! Não está aqui! Não está aqui! Não está et year-longer! Coração, amor! O que é isso?